Já começou o Natal Antecipado Zenir! Você não precisa esperar dezembro para encher a sua casa de presentes! Natal Antecipado Zenir, o melhor está aqui! Nós fomos acionados nessa colisão na CEA e Guadalicó, nas proximidades ali do antigo lixão. E chegando lá, nos deparamos com três vítimas presas, inclusive uma delas presa nas carragens, onde nós só corremos duas, e a terceira nós acionamos o nosso ABT, que é o nosso carro maior, para levar o aparelho para tirarmos a vítima. Chegando, nós conseguimos retirá-la e imobilizamos as mesmas e nos temos para o hospital. Ou seja, elas, uma com fratura de nariz, perdeu alguns dentes, a outra que estava presa também, provavelmente, fratura de nariz e estava com fortes dores no abdômen. E outra com a fratura de braço, ou seja, no úmero, na parte superior do braço. Você poderia passar o nome das vítimas e o estado de saúde delas, por favor, ou o subtenenteiro? Ok, amigo. O nome eu vou passar, o estado de saúde é... Certo, certo. Nós estabilizamos e elas chegaram no hospital atendendo, respondendo aos estímulos. Todos conscientes e quanto ao estado de saúde do hospital, é que eles vamos ver. Mas, aparentemente, a princípio, as vítimas estão todas conscientes. O nome da vítima é Fabiano Marques Chaves, de 41 anos, esse que teve a fratura no nariz e está por fortes dores no abdômen. A outra vítima é José Aeldo Soares, do nascimento, tem 40 anos. Esse fraturou o úmero, o braço direito. E teve uma pequena laceração no couro cabeludo, na parte posterior, mas é pequena. A outra vítima é José Gésimo Benedito da Silva, tem 19 anos. E ele tem a fratura do vômer, ou seja, do nariz. E o maxilar e a laceração no lápis superior. Repetindo mais uma vez, parabéns pelo trabalho do Corpo de Bombeiros e toda a sua equipe, que socorreu todas essas vítimas com vida. E, como você bem disse, elas respondem aos comandos e estão todas bem. E que possam receber os atendimentos médicos. Ok, a gente é que agradece, nós estamos aqui para ser isso.